Os seus olhos são espelhos da cara Venham por você, pra qualquer lugar Por onde esse amor dá? Que não quis você, te chamou Que vontade de ter você Que vontade de perguntar se a vida é cedo Que vontade de merecer Que vontade de merecer Cantinho o seu olhar Mas tem medo Os seus olhos são espelhos da cara Brilhando você, pra qualquer lugar Por onde esse amor travar? Que não quis você, de jeito algum Que vontade de merecer Que vontade de merecer Que vontade de perguntar se a vida é cedo Que vontade de merecer 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 E deixe sua vida